E aí galera, vou mostrar pra vocês agora a instalação do baunleto da Jive na brosa. Primeiro você tira essa proteção aqui, esse acabamento, com uma chave de fenda. Ela é de pressão, basta forçar um pouquinho que ela solta. E aí como vocês podem ver, quando a gente tira essa proteção aqui, tem os parafusos, aí vocês podem usar esses parafusos original da brosa para parafusar a base do baunleto, ou pode usar os próprios parafusos que vêm no baunleto. O baunleto vem com esses parafusos aqui, essas peças, o kit completo para instalação. Agora é só tirar os parafusos. Agora podemos acabar de tirar ele com a mão. Tirar essa arruela. E aí pessoal, agora é só colocar a base do baunleto. Tome bastante cuidado com a posição dele, essa parte que é para trás, ok? Senão ele vai esbarrar nas costas do carona. Agora vocês colocam essas arruelas na reta dos parafusos aqui. Vou colocar de cá para caminhar para ver. Agora vocês encaixam os parafusos. Vocês ajustam para ficar bem no centro aqui, a posição dele, para que ele não fique torto. E com a chave Allen você vai apertar os parafusos. Como vocês podem ver, os quatro parafusos já foram apertados. Agora vamos colocar essa parte aqui, o acabamento. E aí pessoal, uma dica aí para vocês, seria vocês, antes de colocar essa base que eu acabei de parafusar, vocês colocarem um pedacinho de borracha, para a base não ficar em contato direto com o bagageiro. E com isso evitar marcações no futuro. Agora nós vamos colocar essa tampa aqui de acabamento. Mas observe que ao encaixar ela, e até após parafusar, ela irá bater, ó. Aí para que isso não aconteça, vocês devem tirar a tampa. Aí vocês colocam a borracha aqui também, ó. Além de colocar aí embaixo da base parafusada, vocês colocam um pedacinho de borracha aqui, ou de algum material que evite o impacto. Que aí após essa tampa estar parafusada, quando bater, ou passar aí quebra-molas, ou algo parecido, não vai fazer barulho, ok? Aí pessoal, na hora de colocar a borracha embaixo dessa tampa aqui, ou algum material que evite o impacto, o barulho, não precisa cobrir a área toda não. Pode ser um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, que já evita o barulho, ok? Agora vamos usar os parafusos. Lembrando que esse daqui é o bauleto da Jive, de 35 litros, sendo instalado numa bros. Pronto, não precisa apertar muito. Isso não pode acontecer de danificar a rosca, devido a ser uma peça de plástico. Aí pessoal, como vocês podem ver, essas duas partes aqui vão se encaixar aqui, nessa parte aqui da base dele. E essa parte aqui é a parte que vai travar ele, aqui na base do bauleto. Agora para encaixar, vocês encaixam essas partes aqui. Aí pessoal, após encaixar a parte da frente, observe que aqui atrás não foi encaixada ainda. Aí vocês apertam aqui, faz uma força nele para baixo, e vai mover o estravo. Agora ele está travado, agora ele não sai mais. Prontinho galera, agora é só fechar ele, e usar. Observe que após ele fechado, não tem como apertar esse botão que destrava ele, que destrava ele da base. Vocês precisam abrir a chave, puxar aqui. Quando vocês apertarem esse botão, vocês apertam com um pouquinho de força, porque ele é duro. Prontinho. Entendeu galera? É bem simples mesmo. Bauleto muito bonito. E aí pessoal, como vocês podem ver, o bauleto é bonito, tem um ótimo acabamento. Cabe bastante coisa. O design dele é muito bacana mesmo. Vou abrir ele. Observe que ele tem bastante espaço. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, e se inscreva no meu canal, para ficarem por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima. atamente. Tchau. E aí